Olá a todos, um bom início de tarde, são 13 horas e 6 minutos pela emissora mais popular do nosso querido Amazonas. Damos início a mais uma edição do programa Exige os Seus Direitos. O meu muito obrigado, um bom início de tarde a você amigo da capital, a você do interior, a você que neste momento também ainda aproveitando os minutos, né, aí que nos restam para o término do almoço. Obrigado a você nas fábricas, nos refeitórios, a você nos shoppings, nas lojas, no comércio e a você que está na sua residência. Olha, no programa de hoje, a gente vai conferir agora como é que está a vida profissional desses empreendedores jovens. Você viu que na sexta-feira passada, aqui no programa Exige os Seus Direitos, 4 jovens participaram do quadro A Hora da Esperança. E agora a gente vai ver, depois de terem realizado o seu sonho, como é que está a vida de cada um. Qual é o teu trabalho, Inácio? Está muito bom, melhorou, entendeu? Antigamente ficava na mangueira, demorava horas e horas assim, entendeu? Agora não, depois do produto que a gente ganhava, né, melhorou mais, não falta cliente e promoção aí. Muito bem, olha, continua a reclamação de pais, de alunos de escolas municipais que estão sem merenda. Dessa vez é no bairro de São Jorge. No caso dos gestores, então, chegaram a informar que no cardápio só dá para sair sopa e tem que comprar um negócio de um osso aí, que chega a custar R$ 1,50. E isso é bastante revoltante. Muito bem, os detalhes dessa matéria e de outras você confere no Exige a Seu Direito, desta quarta-feira, 24 de setembro, que já está no ar com o quadro Procura-se. Muito bem, são 13 horas e 8 minutos. Olha, o Procura-se de hoje é em nome da senhora Beatriz Batista Alfaia, que ela procurou a produção do programa na tentativa de reencontrar o pai que não vê há 25 anos. Ela não tem informações sobre o seu paradeiro, não, sobre o paradeiro do seu pai, sabe apenas que os seus avós paternos eram Domingos Ferrão Alfaia e Verônica Pimentel Alfaia. Com o falecimento da sua mãe, o falecimento da mãe da Beatriz Batista Alfaia, ela se sente muito só, muito solidária e gostaria de reatar, é claro, acima de tudo, o convívio com o seu pai. Portanto, se você, telespectador, conhece o Raimundo Pimentel Alfaia, ou você conhece alguém ali que seja próximo ao seu convívio, por gentileza, entre em contato com a produção do programa. 13 horas e 9 minutos, a senhora Cristiane Ribeiro Bentes, ela procurou também a produção do programa para anunciar o desaparecimento de seu irmão, o Alexandre Ribeiro Bentes, que desapareceu dia 20 de setembro. Ele saiu de casa no horário, acho que nós temos uma foto aí, nós temos uma foto aí dele, ele saiu de casa no horário de 11h15 da manhã para ir ao pronto-socorro fazer um curativo no pé, e não mais retornou, ele sofre de problemas mentais. Portanto, o Alexandre estava trajando na época uma blusa vermelha e uma bermuda azul, então a sua irmã pede, por gentileza, se você conhece você, Sábado Paradeiro, do Alexandre Ribeiro Bentes, por gentileza, entre também em contato com a produção do programa. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma utilidade pública, mais uma utilidade pública. O senhor Lindomar Cardoso da Silva e a senhora Maria Rosa Cardoso Coutinho, estão precisando de sangue, né? Então você que é doador, não importa o tipo sanguíneo, você pode ir até o Emoã, você apenas dá o nome das pessoas, doar em nome de Lindomar Cardoso da Silva e Maria Rosa Cardoso Coutinho. Aliás, é sempre bom, na verdade, né? Você que já é doador, é sempre bom você ir ao Emoã e prestar esse serviço, né? Doar sangue salva vidas. A gente sempre costuma falar isso aqui no programa Exige os Seus Direitos. Olha, tem muita gente também já entrando em contato com a produção do programa, muita gente entrando em contato com a produção do programa para também falar sobre o ocorrido, né? De um incêndio que aconteceu ontem, o princípio de incêndio em uma faculdade de Manaus. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha, o João Brito está pedindo, é isso? No momento, ele está no centro de... Ah, ele está perdido? Ah, tá, nós temos então uma foto aí, olha, que chegou agora, gente. Olha, o João Brito, tem como pegar? Acho que mandaram para o celular, né? Olha, esse senhor é o João Brito, atenção, é o senhor João Brito, ele está perdido, tá? No momento, ele está no centro de proteção de pessoa idosa e deseja que a sua família entre em contato com a produção do programa para ir buscá-lo. Então, tá aí, ó, esse senhor foi enviado agora do centro de proteção de pessoa idosa. Ele está lá, ele encontrava-se perdido. O seu nome é o João Brito. Então, por favor, você também que está assistindo aí o programa, você é familiar ou conhece familiares do João Brito, entre em contato com urgência aqui com a produção do programa. Olha, a falta de merenda escolar do município não é de hoje que está sendo aí pauta de muitos meios de comunicação. E aí, pais procuraram a produção do programa, exigem o seu direito, especificamente, pais dos alunos que estudam na escola São Dimas, do nosso querido bairro Jorge Teixeira. Nosso querido bairro Jorge Teixeira. Há quatro meses, ou seja, não é ontem e nem da semana passada. Ou seja, já é um bom tempo que vem faltando merenda, que vem faltando merenda na escola, tá? É na escola São Jorge, então. Isso aqui é bairro São Jorge, na verdade. Inclusive, eu falei no início do programa que realmente é bairro São Jorge. A produção entrou em contato com a Semed e até agora também não tivemos nenhuma resposta. Nós vamos ver primeiro a matéria e a reclamação dos pais e aí, na sequência, a gente comenta sobre esse assunto. A matéria é do Oliver Castro. Na tela, Monteiro. Uma boa educação é a base da sociedade em que vivemos. E um dos preceitos básicos para um bom desempenho do aluno em sala de aula está na alimentação. Nós estamos aqui no bairro São Jorge, zona centro-oeste de Manaus, justamente em frente à escola municipal São Dimas. Segundo os pais, está faltando merenda aqui há pelo menos quatro meses. O que estaria acontecendo? Eu não sei o que as crianças estão participando, quando os que chegam, o que está acontecendo aqui? Não está tendo merenda. No caso dos gestores, eles chegaram a informar que no cardápio só dá para sair sopa e tem que comprar um negócio de um osso aí, que chega a custar R$ 1,50. E isso é bastante revoltante. Eu queria até chamar a atenção do nosso prefeito aí, para saber se ele sabe dessa situação, porque isso é um absurdo, é inadmissível acontecer isso. Os pais, está acontecendo que pais estão tendo que trazer verdura de casa e tal, entendeu? O cardápio é bem resumido. Com certeza, com certeza. Mas no momento já foram até informados que pode até faltar. E isso é inadmissível. Eu não concordo com isso. Por conta dessa falta de merenda, os alunos estariam sendo liberados mais cedo, é isso? Exatamente. Isso já vem se estendendo há uns quatro meses, por aí assim. O diretor é que tem que se virar, entendeu? É dar o jeito dele comprar. O diretor que tem que meter a mão no bolso e comprar. O diretor que tem que meter a mão no bolso e tirar, que isso está errado, entendeu? Isso aí é a obrigação da secretaria. Se o diretor não comprar... O diretor não comprar, e aí como é que vai ficar os alunos? Ficam sem merenda? Sem nada, entendeu? Porque é difícil estudar com fome, né? É difícil, entendeu? Porque se o diretor é 100%, entendeu? Se toda escola tivesse diretor desse, eu ia te contar, ó. O senhor, como pai, ouve muitas reclamações aqui dos alunos? O senhor, rapaz, os alunos, coitado, não podem fazer nada, né? Então, eu fico meio cedo da sorte, né? Da prefeitura. Bom aprendizado, precisa de uma alimentação adequada. Como é que o senhor se sente vendo o seu filho sendo aluno dessa escola? Bem, eu me sinto um pouco revoltado, porque a gente vê naquela propaganda na televisão, né? Principalmente nesse ponto aí de refeição. A propaganda é bonita. Não, rapaz, entendeu? Porque a propaganda é aquela merenda escolar, porra, Deus o livre, ó. Dá vontade. Não, Maria, aquilo ali... Água na boca. Água na boca. Mas na realidade... Na realidade, aquilo é só fantasia, porque é só sonho. Porque a realidade é cruel e nua, é cruel. Já obtive informações que toda a rede municipal está com esse problema aí. Essa deficiência administrativa na merenda escolar, o que não pode acontecer. Muito bem, olha, como você viu na matéria, esses dois senhores falaram exatamente o pensamento dos pais de alunos que estudam na escola municipal. É, realmente, olha. E não me venho depois dizer que isso é um caso isolado, não, da escola. Porque não é apenas também no bairro, nessa escola do bairro São Jorge, não. Nós já recebemos também, inclusive, de outros bairros também, pais falando sobre essa questão da falta de merenda. E eu espero, acima de tudo, que a Semed não me venha depois com uma notinha dizendo que é um caso isolado. E que isso foi apenas um ou dois dias, mas que o caso já está sendo resolvido. Porque, conforme os pais dos alunos, isso já vem acontecendo há mais de quatro meses. Essa que é a grande verdade. Ou seja, como muito bem falou os pais, na propaganda é aquela coisa linda, bonita e maravilhosa. Mas quando você vai em loco, quando você vai conferir, a gente vê a verdade, né, a situação que está acontecendo. Infelizmente, a gente fala isso aqui porque você tem que entender o seguinte, os pais, muitos deles, para que os filhos não se sintam prejudicados, prejudicados no aprendizado dos seus filhos, eles precisam ainda mexer no orçamento para que possam comprar o lanche e levar, para que o seu aluno possa, naquele horário do seu lanche, possa fazer as suas refeições. É lamentável. E aqueles que não têm condições? Aí eu pergunto a você, meu amigo telespectador. Aqueles pais que não têm condições de tirar do orçamento, do seu bolso, o dinheirinho para levar, para mandar para o seu filho comprar o lanche na hora do intervalo e na hora do recreio. Como é que fica? Aí essas crianças não conseguem ter um bom aprendizado e aí vem os resultados que vêm acontecendo quando acontecem as pesquisas no ensino do estado do Amazonas. Mas olha, a gente vai ficar de olho e vamos aguardar. Nós pedimos, nós entramos em contato, inclusive, com a Secretaria Municipal de Educação, com a SEMED. Até agora não enviaram nenhuma nota, não passaram nada. E vamos aguardar e vamos ver o que eles vão responder. Para amanhã nós passarmos também, darmos essa resposta, uma resposta plausível à população, especificamente os pais dos alunos que estudam na escola São Dimas, nosso querido bairro São Jorge. Olha, o que está mudando na vida de quatro pessoas, de quatro jovens, realmente é algo surpreendente. Você que acompanha o Exige Seus Direitos, todos os dias, de segunda a sexta, e especificamente nas sextas-feiras, no nosso quadro A Hora da Esperança, onde sempre acontecem fortes emoções e, acima de tudo, acima de tudo, a realização de grandes sonhos. Esse quadro, quando foram criados, como muito bem já se fala aqui há 18 anos, é exatamente dar a vara de pescar e não dar o peixe, é criar situações para que essas pessoas possam, com o seu próprio trabalho, ter melhores condições de vida, trazendo para si e seus familiares uma vida melhor. Dando dignidade. Eu sempre costumo dizer que a maior dignidade para um ser humano, para um pai de família ou para uma mãe de família, é quando ela pode bater no peito e trazer o seu próprio sustento para as suas crianças. Isso sim é que se chama dignidade para uma família. E na sexta-feira, você acompanhou aqui, nós tivemos, inclusive o Alexandre, ele veio aqui, o Alexandre, ele veio aqui, representando seus outros três amigos e sócios, entre eles o Bruno, porque eles, jovens, né, que resolveram abrir um próprio negócio, um lava-jato, mas a gente sabe que a situação é complicada, é difícil para todo mundo, principalmente para quem está começando. E eles deram uma lição de vida aqui, porque são jovens de 18, 19 anos, que muitos aí dessa idade estão no mundo dos crimes, mas eles preferiram ir pelo lado correto, certo da vida. E aí, escreveram uma carta, participaram do quadro A Hora da Esperança, conseguiram realizar o sonho, na segunda-feira, nós vimos um pouquinho dessa história. E hoje, nós vamos dar continuidade para a gente saber o que mudou de real na vida desses jovens. Nós vamos acompanhar agora como é que está o trabalho deles, com os seus próprios negócios, com o seu próprio negócio, nesse lava-jato. Vamos ver aqui a matéria. Coloca para a gente aí, meu amigo Monteiro. O Lava-jato funciona nesta esquina das ruas 9 de Maio e Péricles Moraes, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Desempregado, Bruno Almeida Colares, 19 anos, com o incentivo dos amigos, tomou coragem para montar o próprio negócio. Bom, o posto estava alugado para um amigo meu. Aí, na época que ele estava falando de entregar o posto, entregar o ponto, foi na época que eu fiquei desempregado. Aí, surgiu a ideia, meter minha cara aqui para fazer funcionar, né? Tocar o posto para frente. O estudante, Alexandre Leal, 18 anos, trabalha com o lavador de carros há dois anos. Ele foi convidado pelo amigo Bruno para ajudá-lo a tocar o negócio. Além de fazer o que gosta, Alexandre encara o convite como desafio e oportunidade. Muita gente fala que as pessoas não têm oportunidade, ninguém dá emprego para ninguém hoje em dia. Muitos jovens estão aí por causa que não têm emprego, né? Aí, isso aqui é uma oportunidade para mim. Acho melhor do que eu ficar em qualquer lugar, do que ficar na rua. Bruno e Alexandre se conhecem desde criança. Há cerca de dois meses, resolveram se juntar para montar o próprio negócio. A dupla de jovens empreendedores esperam ganhar dinheiro para ajudar suas famílias e amigos. O que eu quero é crescer para dar uma ajuda, entendeu? Para minha família, para minha mãe, que agora só resta ela, para me ajudar ela. É tipo assim, eu tinha um amigo, né? Quando ele começou a lavar carro, tipo, ele falava bem assim, lava só a caixa. Ela lava só a caixa de roda, aí ele já dizia, fui aprendendo as coisas com ele, tipo, higienização, assim, negócio. Aí aprendi a desmontar tudo, os bancos dentro e montar de novo. E eu estou passando com meus amigos para ele aprender também, para um dia levar isso para a vida deles. O Lava Jato está funcionando há quase três meses de forma improvisada. Para melhorar o atendimento aos clientes, precisa com urgência de alguns equipamentos. Sem condições de comprar, os amigos Bruno e Alexandre decidiram recorrer ao programa Exige a Seus Direitos. Eu procurei o programa com muita fé e muita garra. E eu peço a ajuda de vocês, quem puder me ajudar, eu e o Bruno. Olha aí, rapaz, conseguimos, conseguimos sim, vem mais para cá um pouquinho. Olha, nós conseguimos, antes eu quero agradecer ao senhor Jefferson da Amazon Compressores. Ele está doando uma, está aqui, essa lavadora aqui, a Jato, uma K330, uma Cartier. Ela é muito boa mesmo e você que quer conhecer um pouco mais desses produtos aí da Amazon Compressores, você pode ir na loja, né? Fica localizada na rua Vincar, número 200, no bairro Crespo. O telefone é o 32-32-23-00. E outras pessoas também, empresários que não querem se identificar, estão doando, olha aí, os produtos aqui, bastante produtos, viu, Alexandre? Para você, né, também dar aquele upgrade, olha, nós temos aqui o Alumiclin, né, de 5 litros, tem 4 potes de cera, tem limpa-pneu, tem desengraxante, tem silicone gel, tem super óleo, ou seja, são realmente materiais que a gente sabe que não é um material muito barato e que realmente para vocês vêm em boa hora, né? Nós estamos de volta ao bairro São Lázaro, zona sul de Manaus, justamente aqui no Lava Jato da Tia, para ver o que mudou na vida do Bruno e do Alexandre após a participação deles no quadro A Hora da Esperança. Vou conversar com o Inácio, que é o Relações Públicas aqui do Lava Jato. Como é que está o trabalho, Inácio? Está muito bom, melhorou, entendeu? Antigamente ficava na mangueira, demorava horas e horas assim, entendeu? Agora não, depois do produto que a gente ganhamos, né, melhorou mais, não falta cliente e promoção aí. Máquina então veio em boa hora, está funcionando tranquilamente? Tranquilamente, não é mais aquele, dá 20 minutos, já está saindo, já está entrando outro, é toda hora carro, não falta carro. No mangueira era difícil, não, conta gota a água. Passava horas e horas e conta gota, agora não, melhorou. Tranquilo agora. Tratamento aqui é VIP. É VIP, é VIP toda hora, tem aqui, tem um lanche da tia ali, ó, quando nós estamos lavando o carro, tem um lanche, dá para esperar ali em Merindana, nosso lanche lá ali, o lanche da tia, tem um Lava Jato. Obrigado pela força aí, por vocês terem dado para a gente aí, tá bom? Agradeço aí pelo programa aí. Muito bem, né, eu acho legal, acima de tudo, parabéns ao Oliver, ele aproveitou aí já também para dar um grau no carro dele, né, Oliver? É sempre aproveitando, mas parabéns a esses quatro jovens, ao Bruno, ao Alexandre e seus outros dois sócios, uma lição de vida para tantos jovens que estão aí. E a gente sempre costuma dizer que dá sim para trabalhar, dá sim para exercer com dignidade, com respeito. Muitos, infelizmente, jovens estão aí no mundo dos crimes, nas drogas, roubando, matando, fazendo coisa de errado. E a gente fica feliz quando nós temos aí um bom exemplo de quatro jovens. Parabéns mais uma vez e obrigado, acima de tudo, também por acreditarem nos quadros aqui, em especial, a Hora da Esperança, todas as sextas. Eu sempre digo aqui, eu não sei o tamanho do seu sonho, mas eu convido você a sonhar junto com a gente, escreva sua carta para o programa Exeja Seus Direitos. E quem sabe, em uma dessas sextas-feiras, a história contada aqui seja exatamente a sua. Olha, já estamos encerrando o programa de hoje, mas amanhã nós vamos falar um pouco mais, comentar, inclusive, acho que vamos ter alguma matéria a respeito daquele princípio de incêndio que aconteceu em uma faculdade particular aqui na capital. O que os alunos, muitos alunos nos procuraram e reclamaram era simplesmente a questão da falta de informação, não tinha saída de emergência, como pede a lei. Então, é algo que poderia, graças a Deus, foi um susto. Algumas pessoas realmente foram, que se machucaram, foram uns machucados leve. Graças a Deus, não houve, assim, danos piores fisicamente para as pessoas. Mas fica como um alerta também, acima de tudo, e que as autoridades também possam estar sempre presentes, fiscalizando esses lugares. Assim como as faculdades, as casas de shows, ou seja, todos os lugares a qual tem aí o acesso de um número excessivo de público, de pessoas. Então, isso é muito importante. 13 horas e 30 minutos, exija seus direitos de hoje, fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência e reiterar o convite para amanhã, às 13 horas e 5 minutos, aqui na nossa Band Amazonas. Fique com Deus e até lá.